Música Usou shampoo hoje? Usei sim, mano Como você sabe Cara, dou vontade de jogar de Lee, rapaziada Cadê? Cadê o Jace? Ah, banheiro Lee Salve o Prismo É o melhor que mora da mesma cidade que eu? Ô louco, salve, mano Top 1 EZ? Nossa, vão ser carregados, mano Da hora Jogava LOL antes do Edrift? Jogava, mano Mas eu não joguei por tanto tempo Só por 7 anos, pra que mais? Inclusive Quando é que termina a sezão do LOL? Apenas 7 anos Ô Jota, tu quer monolol? Semana que vem? Vai ser segunda? Vai ser o que? Dia 15? Dia 13? Eu tenho que fazer minha M.D. 10, mano Vou ver se a Sate quer jogar comigo hoje Queria mais uma oficial pra carregar uma mina Eu sou gado, assim Dia 15? Porque a Sate falou que ela ia abrir live hoje Eu não sei do que É meio que lá Eu era main iron Não jogo mais Não joguei essa Essa season, né? Só joguei a season do passado Caralho, melhor Que o trabalho aqui hoje tá frenético? Me explique O foda que... Ah, ela vai streamar TFT? Droga Ah, eu vou jogar com ela depois, então Vou ver se ela joga comigo à noite Não precisa ser em live também, não Porque eu não sei se eu vou conseguir jogar muito tempo Porque, cara, a última vez que eu tentei jogar normal game Eu tava me dando uma gastura, mano Eu vou jogar um vídeo Olha a vida desse cara Eu acho que a Ivy flechou Merda Não, não quero jogar em live não Deixa ela fazer as coisas dela Não quero jogar em live, loozinho Como eu falei, acabei de dar o emotivo do porquê Eu acho que eu não Não quero jogar não Vou jogar um pouquinho hoje, depois jogo amanhã É um bagulho que eu tô curtindo mais fazer Vai que eu jogo e goste Posso mudar a minha opinião A hora do camp já começou? Cara se eu não me engano dia 13 não? Saiu as brackets já Vai ser 7 da manhã dia 13 Soraka, OutRiven Ai 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 Essa daqui Encoura e tem muita coisa e aí e aí ajuda Até você me joga às 11, da hora 10 horas Sabe como faz a cobertura junto com o Penicão, né? A live dele? A gente não, né, foda O Penicão recebeu os direitos de transmissão Do editor Vai assistir lá Qual é o Meru? Já ouviu falar do do delista Um mono e vem do LOL Ele faz os exercícios na live dele Pra incentivar o público mais sedentário Do LOLzinho a ter uma vida mais saudável Acho foda demais essa iniciativa dele Verdade Agora mesmo Cara, perdemos o first break Mas a gente levou do outro lado aqui Super tranquilo Só por umas vezes sofrendo com o Draven Normal, né? Eu acho que essa matchup não é pra ele, não É estranho se ele estivesse ganhando, não? Entencampado ainda Eu acho que sou foda E o mesmo É estranho se você E aí E aí E aí e o pai de novo e a próxima de tudo funciona de algo dá para lançar mesmo e os jogos eu acho que sim Cara, boa Ai Boa, 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 boa Pode, mano O moleque joga sozinho com mais alguém Cara, geralmente eu jogo duca Mas eu tô jogando solo agora Não tenho problema em jogar solo Não tenho problema em jogar duo Só que eu prefiro jogar duo, né Acho que solo um pouco chato Aí tá logo Faz aí, faz aí Faz aí, faz aí Acho que eu solo aqui Vai até que horas? Eu tô desmaiando Eu tô muito rapadinho pra fazer live esse tempo, véi Faz no máximo que der Será com o V9? Não vai demorar muito pela aparência Obrigado, hein, mano Obrigado por me chamar de acabado Hum, ele está útil ainda, né? Segurou bem Nada, pô Tamo aqui pra isso Cara fofo Placote bom Ele jogou bem, né? Segurou bem Parou o arauto Ou joguei mal Acho que um pouco dos dois também, né? Eu poderia ter O que eu poderia ter feito? Poderia ter daivado ele pra cá E pegado a frutinha Eu tava num posicionamento melhor pra isso Eu deixei ele pegar a frutinha E você não tem rima A minha canção Boa time Boa time Boa time Que time bom, mano Poder navegar Quero time Boa tarde, senhor Karev Boa time Boa time Boa time Boa tarde Boa tarde Boa film Boa當 Boa Dan Pra misturar a louca Deixa eu botar três aí Que eu puxo aqui e a gente leva esse limite Como essa é gostoso? Você não Alô, salve de cofiana E essa música? Essa música é bem ensino médio, gostaram da música? Aoba Salve aqui, viz como é que você tá, mano Pra começar um dos melhores players do server Cara Eu acho que eu tô no nível ok, mas tem muita coisa pra melhorar ainda Eu fico feliz de certa forma, mas não satisfeito, saca? Porque tipo, o nosso nível no geral, ele tá em um nível ok Não tá em um nível muito bom na solo kiwi São poucos caras que eu caio contra e penso Perdi Eu não sei se é algo da hora Por exemplo, o Letterman é foda O outro cara que sempre me amassa Hum, coube errado, guys O... O Tete Sempre me amassa Calma aí, subgiftzão? Caraca, mano Que isso, velho Cara bom, mano E é, muito obrigado por assistir o subgift Meu lindo Lógio Prado Seja mais do que bem-vindo E é, obrigado pelo apoio, cara Que isso, cara Cara bom, mano E é, obrigado pelo apoio, cara